Boa! Tchau! Lembro-me dessa pequenina flor na lapela de Gabriel Este lindo boquê nas mãos de Júlio Nas palavras de Saint-Exupéry quando ele dizia Que os homens cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim Quando tudo aquilo que busco e procuro Teriam encontrado numa zona E porque isso um dia aconteceu Essa rosa encantou, iluminou, cativou Tocou o coração do Gabriel A simplicidade na radicalidade da doação E num mundo cheio de luzes, mas também de sombras O amor é um caminho de crescimento De reconhecimento De descoberta E tudo aquilo que um dia nos levou A esta convicção maior Assim como as mãos dadas Vamos caminhar juntos Vamos ser parceiros Vamos ser sempre cúmplices De uma realidade Repito que não é um rito Mas que deve ser uma festa E que vocês me ajudem Sejam assim Na alegria da simplicidade Como as três Marias que anunciaram A chegada de Júlia Antes do casamento Música Mas que deve ser uma festa Amém.